E aí, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Gente, hoje eu trago três novidades aí, então fiquem comigo pra vocês entenderem. Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, um aplicativo que faz com que você esteja por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Não sei se vocês perceberam, mas o OneFootball tá com uma cara nova, mais moderno, chique. Gente, tá lindo o novo aplicativo, não tá? Tá? Então não percam tempo, baixem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Inclusive, hoje tem decisão, se você não sabe como acompanhar esse jogo, não se irrite, tá? Que você pode acompanhar o jogo em tempo real no aplicativo do OneFootball. Ele é super levinho, tem pra Android e tem pra iOS. É um parceiro do canal há anos e a caça aqui de uma palestrina indica pra vocês, belezinha? Queria pedir o apoio de vocês com um like, se inscrevendo no canal se não forem inscritos ainda e já ativando o sino da notificação que eu estou sempre aqui trazendo novidades, pós-jogos. Inclusive, hoje tem, acabou o jogo, já sabe, né? Corre aqui pro canal que a gente vai conversar e bater um papo. Espero que seja um pós-jogo hoje bem tranquilo, né? Temos novidades boas, né? Acredito que alguns já sabem que o Gustavo Gomes acertou com o Palmeiras, já aparece até no vídeo, ou seja, vai estar disponível pro jogo. Acredito eu que vai ser a dupla de zaga com o Felipe Melo. Tenho praticamente 99,9% de certeza, né? Fico feliz que tenho entrado em um acordo. Espero que tenha sido um acordo amigável, que nem o Palmeiras tenha ficado chateado, diretoria, nem o jogador, né? É um jogador, pra mim, um dos maiores zagueiros aí da América Latina, eu posso dizer isso com propriedade. É um grande zagueiraço mesmo. Então, estou feliz que as partes tenham se entendido. E isso, quem ganha com isso é o torcedor, né? E o elenco do Palmeiras também, por contar com o zagueiro desse Nike. Belezinha? E aí, gente, nós temos a novidade também que pode estar acontecendo, que é o Matias Vinha, né? Que pode estar disponível já pra esse jogo. O Palmeiras até postou uma foto dele, dizendo que estava tudo certo. Portanto, acredito eu que o Lucha vai fazer ali um suspense e talvez na hora do jogo ele seja escalado. Glória a Deus, eu acho que me deixa muito mais animada, me passa muito mais confiança em saber que nós teremos ele ali na lateral e não o Diogo Barbosa. Não sei se vocês lembram, mas o Vinha deu uma cabeçada ali com o Patrick de Paula, né? E aí, ele até foi parar no hospital, levou ponto na cabeça. O Palmeiras está tomando todos os cuidados, porque vocês sabem, né? Que uma batida na cabeça não é qualquer coisa. Mas eu acredito que ele vai estar disponível pra esse jogo, porque ele já está treinando. Caso ele não esteja pra esse jogo, se o Palmeiras passar, acredito que pro próximo já vai estar tudo ok, né? Que provavelmente será no final de semana. Gente, conversa pra vocês que com essas novidades eu fico um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais, como que eu posso dizer, mais confiante, tá? Inclusive tem a do Angulo também, que vocês sabem, eu tinha falado pra vocês, que o Lucha tinha pedido de volta, né? O Angulo que estava no Cruzeiro. E o Lucha pediu pra ele voltar, pra compor o elenco do Palmeiras. É um jogador que quando saiu daqui, eu fiquei triste, falei pra vocês que eu queria ele aqui no Palmeiras, queria que ele fosse utilizado, né? É um jogador novo, ele é muito rápido, apesar de que eu falava do Wesley também, que merecia uma chance, até agora não entrou em nenhum jogo, né? Espero que o Lucha tenha pedido ele de volta pra utilizar o menino, porque se trouxe ele e ficar esquentando o banco, eu vou reclamar. O Palmeiras agora pode fazer cinco substituições e o Angulo cairia muito bem pra um segundo tempo aí, quando o adversário já está cansado. É um jogador novo, tem muito fôlego, é um jogador que vai pra cima, né? Pelo poucos jogos que eu vi dele. Então, eu estou com uma expectativa muito boa, muito boa mesmo. É só a única... o único ponto aqui, tem que ter alguma coisa negativa, né? É que assim, o Santo André, não sei se vocês sabem, mas eles vêm de cinco jogos sem ganhar. E aí vocês sabem, né? Pega o Palmeiras... O Palmeiras é uma mãe pra ressuscitar defunto, né? Então, eu fico aí com medo apenas disso. Mas, nós temos elenco pra chegar e ganhar com vencer e não ir pros pênaltis. Porque, olha, haja coração, viu? Espero que seja um jogo tranquilo, né? Que o Palmeiras consiga vencer ali dentro dos 90 minutos. Porque, se não fosse uma decisão de pênaltis, eu ainda tenho muito medo. Muito medo. Queria saber a opinião de vocês. Vocês me perguntaram também se o Palmeiras estava negociando com o Herrera lá, o lateral, né, gente? Bom, a última informação que eu tive é que o Palmeiras fez uma proposta pra ele e não foi aceita. E aí o Palmeiras ia fazer uma segunda proposta. Se eu não me engano, isso era pra estar acontecendo até hoje, entre hoje e amanhã. E, então, por enquanto é isso. Mas a chance dele jogar no Palmeiras é grande, muito grande. E vocês me perguntaram no Davidson também, mas eu falei no meu último vídeo que o Palmeiras tinha até hoje, até hoje, hoje é quarta-feira, né, para negociar o Davidson lá com a China. Porque hoje fecha a janela de transferência. Ah, então o Palmeiras aí tem menos de 24 horas para negociar o Davidson, caso isso não aconteça. Sexta-feira acaba as férias dele e ele será reintegrado ao elenco do Palmeiras. Senhor! Umas notícias boas e aí no final a gente termina com uma notícia não muito boa, né? É a vida, gente, é a vida. Enfim, eram essas as atualizações de hoje. Aguardo vocês aqui no pós-jogo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Deixem a opinião de vocês sobre tudo que eu falei, tá? Um bom jogo para a gente. E é isso, gente. Até mais e avante, palestra!